Sei que distante estás ouvindo A melodia de um sofredor Choro cantando e sofro sorrindo Porque ganhei o teu grande amor Eu fico às vezes arrependido Mas sinto o mundo encantador Pois quando a gente ama escondido A alegria é maior que a dor Ai, que mundo mais estranho, bem A gente quando ama sente até prazer na dor Eu te dou a minha vida Se for preciso boneca, loira Eu morrerei pelo teu amor Contra o destino não adianta Querer ser forte, querer lutar Tu tens de tudo que me encanta Eu te encanto com o meu cantar Um para o outro nós dois nascemos E deixa o mundo nós condenar As horas lindas que já vivemos Nem mesmo a morte vai apagar Ai, que mundo mais estranho, bem A gente quando ama sente até prazer na dor Eu te dou a minha vida Se for preciso boneca, loira Eu morrererei pelo teu amor Eu te dou a minha vida O meu cantar prazer na dor Eu te dou a minha vida Obrigado.